Eu conheço o meu irmão Antônio, conheço muita gente, o casal Aleita vem Eu entrei e conheci logo a irmã, tem muitos anos que eu não vejo Então eu agradeço muito a Deus Vou louvar a irmã, falar da família também O Marcos me deu o tema, né, escrito em Salmo 133 Sobre a família unida jamais será destruída Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né Vou louvar o Senhor no hino Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E confia perpetuamente em Teu poder E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim Glória a Deus Tua casa é edificada sobre a rocha Não existe venta, vai, sua deixa fugir E a família que habita dentro dela O Senhor espera O Senhor espera Espera o Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Glória a Deus 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 que é sobre unidade, estar unido, e aqui o tema que o irmão me deu hoje foi sobre a família unida jamais será destruída, nós irmãos temos assim a responsabilidade de manter a nossa família unida e dar o exemplo para que outras através de nós, da nossa família, outras também sejam unidas, eu tenho pensado muito ultimamente nisso, e é uma coisa assim, como sempre as pessoas falam assim no tema, família plano de Deus, mas o inimigo também tem um plano de destruir as famílias, nós sabemos que temos que ver daí afora as pessoas se relacionando homem com homem, com mulheres com mulheres, isso tudo que para destruir a família, pois não poderei ter família homem com homem, mulher com mulher, né, porque família é o casal, né, com seus filhos, ou sem, ou sem até filhos, mas família o casal, e nós temos que não só ter cuidado para nossas famílias, mas também olhar pelas famílias de outras pessoas, ajudar, não só ajudar, mas procurar também conduzir ao caminho do Senhor, e família como diz aqui o tema, né, que unida jamais será destruída, muitas vezes a gente fala bem assim, ah, eu não quero casar para morar perto de família, eu já falei isso, talvez quem já não falou isso aqui, né, porque as vezes a família incomoda, as vezes dá trabalho realmente, né, um filho perto, muita gente diz, ah, não vai sair da sua casa, ah, sua mãe não vai sair da casa de seu filho, então as vezes a gente volta assim, vem muito questionamento, para a gente nos afastar da família, mas quando acontece alguma coisa, quem é que nós temos que apelar primeiro? A nossa família, né, muitas vezes a gente mora longe de pais, mora longe de mãe, e vice-versa, mas quando acontece uma coisa, um membro da família, todos se mobilizam, e eu passei uma experiência, pouco tempo atrás, mais, é, alguns, acho que é Marcos que deve saber mais assim, da minha vida, assim, Marcos, né, Serinha, que eu tenho meus pais idosos, e sempre eu estou viajando, vira em roda, eu estou viajando, indo para o interior, algumas pessoas para o interior, a gente vai até dizer que Salvador é ali, porque ele já mata toda hora e una, porque meu interior é una, e é oito horas de viagem, né, eu saio daqui dez horas e pouca, chego lá sete da manhã, e se for de dia, é o dia todo praticamente viajando, mas porque eu faço esse sacrifício, por causa de quem? Da minha família, para manter a minha família sempre ali unida, porque também o desprezo, a falta de consideração, tudo também isso destrói a família, não é verdade? A ignorância, ignorar, porque a ignorância não é ser estúpido, mas a ignorância é ignorar, fazer de conta que não, que não existe, que não precisa. Glória a Deus, aleluia. Fazer parte daquilo, porque tudo que envolve a família, realmente, a gente tem que mexer no bolso, a gente tem que mexer no nosso tempo e tudo é custo, se você não tem o custo de tempo, você tem o custo de dinheiro, né, quem não pode ir, a vez manda o dinheiro, quem não tem o dinheiro, tem o seu tempo, né, para doar. Mas família é isso, e nós temos, nós fazemos parte do exército de Cristo, e a nossa vida está sempre em treinamento, nós estamos em treinamento todos os dias com nossa família. Glória a Deus. A pessoa que pode ser assim, eu e minha esposa, a gente vê aqui, ai que família linda, deve ser perfeita, vocês é que pensam, a gente está em treinamento todos os dias e vigiando, porque se a gente não vigiar, nós nos destruímos a nós mesmos, a nossa família, e com a nossa destruição, né, nós também passamos, alguém também, alguma família também pode se destruir destruir também, ver o nosso exemplo, né, ficar triste, e às vezes o exemplo ruim as pessoas pegam logo, né, às vezes o exemplo bom não aprende logo, mas o ruim, muitas vezes rapidamente, acata, né, então por isso que nós, não só nós cristãs, dependente de ser crente ou não, a palavra de Deus foi feita para todos. Quando o Senhor falou de unidade, né, fala de comunhão, que compõe com o suave é que os irmãos vivem a união. Quando foi citado aqui na palavra de Deus, que o Senhor disse, né, que ali está a família, que falaram, Jesus, ali está a sua família, aí o Senhor disse, minha família é quem faz a minha vontade, é meus irmãos, né, é minha mãe, é meu pai. Glória a Glória a Deus. O Senhor citou ali, que é a quem está unido, a unidade, que está unido, e nós precisamos também ter essa família, nós temos a família, nós temos duas famílias, a nossa família, né, no nosso cotidiano, ali presente, diariamente, e nossos irmãos, que é a nossa família da igreja, que também não é diferente, porque se acontece alguma coisa na nossa família, em casa, se a gente chegar na igreja, não está bem em casa com a nossa família, chega na igreja, muitas vezes a gente nem presta atenção também, nem, né, não, né, não fica bem. E outras pessoas até descobrem, eu estou vendo que você hoje não está bem, você chegou assim, você chegou acorrecido, porque é reflexo da família em casa. Então, como eu estava falando, eu, esse tempo atrás, eu passei num momento difícil, sempre eu cuidei de meus pais, né, desde sempre, assim como em tempo urgente, foi uma preocupação, né, de cuidar deles, e eles estão numa idade muito avançada já, meu pai está com 88 anos, vai fazer agora, no mês que vem, 89, e precisa, todas as pessoas dessa idade, tem que ter alguém que preste atenção, porque, né, tem casos de pessoas idosas, né, de, a gente sabe que a depressão está, ela não escolhe, né, idade, não escolhe boniteza, ela não escolhe ninguém, qualquer pessoa, se a pessoa não tiver cuidado, cai em uma tristeza, né, no desespero, e a gente precisa de ter famílias por perto, por estar apoiando, por estar entendendo, não só nossos pais, às vezes a gente fala, ah, já está na idade, não, não tem isso não, mas vem a tristeza, muitas vezes, muitas coisas, porque quanto mais a gente deve ficar velho, mais problemas aparecem, também, né, e aí carreta, né, quando é avô, é problema de neto, já é filho, já é bisneto, né, e minha mãe estava doente esses tempos, e eu, mais longe sempre, a gente já ficou com todas, com algumas despesas nela, e uma, esses uns meses ela estava doente, o valor do exame era muito alto, e a aposentadoria deles não dava, né, para fazer, ela tem glaucoma, tem várias doenças, outros tipos de doença, e eu cheguei e me vi num momento muito difícil, e aí eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, porque eu sempre arquei, assim, um pouco das coisas só com o meu esposo, né, e agora não dá, o valor é muito alto, eu tenho que ter uma estratégia, e pensando, pensando, pensei o que, na família, eu disse, eu vou ter que incluir a família toda, e aí mobilizei meus irmãos, mobilizei os netos dela, e fiz uma campainazinha, né, pelo WhatsApp, que estava precisando de tal valor para fazer o exame, eu disse, pelo menos eu vou tentar, porque a família, se eu não pedir a família, eu vou pedir a quem? Não é assim que você, às vezes, pensa? Por que você pensa assim? Por quê? Você se sente seguro com a família, né, você tem algo forte, então você tem que contar, você tem, assim, um pulso na manga maior, que é a família, então, primeiro, qualquer problema, quem você vai correr, vai socorrer, quem você vai ter que ir procurar, e se a gente for procurar algo estranho, a pessoa pode dizer assim, vem cá, por que você não procurou a sua família? Sua família não se importa com você, não? A sua família não está te ajudando, não? Então, muitas vezes acontece isso, mas graças a Deus, né, que colocou a família, né, que constitui a família, a minha família me ajudou, e eu fiz todos os exames dela, né, mas primeiro, né, eu pedi o quê? A família para depois os estranho, então a gente, muitas vezes, a gente não quer envolver a família em problema nenhum, porque, para dar aquela impressão que a gente não tem problema, né, ah, eu não quero envolver minha família, não, porque eu vou pensar mal de mim, eu não vou ficar bem vítido, mas o Senhor, ele diz o quê? Qual foi o tema? Que a família unida, ela jamais será destruída, então, às vezes, a pessoa tem problemas, não tem sucesso na vida, por que? Não conta com a família, não procura a família, quer fazer tudo sozinho, acha que não vai se humilhar, né, não quer se humilhar para procurar, acha que se está bem de vida, algum dia teve a família, viu como está bem de vida, com uma pessoa de boa condições, e ela muitas vezes tem uma, é, tem uma crise, é, como fala, ela, é, deixa de ter as coisas, né, com falência, né, faliu da sua empresa ou algo assim, quer ficar com aquele mesmo padrão se a família sabe, escondendo, mas não sabendo que a família pode ajudar, então, quantas pessoas estão morrendo aí, até se matando, se suicidando, por que? Não conto o que está acontecendo com ela, para a família, a família às vezes nem sabe, quantas vezes a família fala assim, eu nem sabia que fulano estava passando por isso, a vez está ali, ó, no mesmo teto, mas cada um está com o seu mundo, né, no seu globo ali, né, passando por aquele, cada um está com o seu pedacinho ali, de, né, no seu mundo e não, não quer envolver ninguém, e uma das coisas, né, que a gente tem afastado, se a gente não tiver cuidado, é a tecnologia, ela pode ajudar e pode também atrapalhar, porque a gente, sempre eu digo assim, eu tenho lutado, né, na minha família, para manter minha família por perto de mim, para manter a tradição da família, né, aquela família que comia junto, tomava um café junto, que conversava, né, pergunta o que está acontecendo, eu tenho um casal de filho, o mais velho já está, né, casado, estou com a minha filha, né, noiva e, 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 eu, mas, minha esposa, assim, a gente às vezes faz aquele almoço, né, de vez em quando, eu faço aquele almoço e chamo minha filha, minha nora, né, e meu filho, para estar ali almoçando com a gente, mas eu digo, ó, vamos conversar, a gente começa a conversar, a gente brinca, né, a gente compartilha tudo ali, conta os problemas, o que a gente está passando, porque é importante, porque às vezes, nem os nossos filhos sabem o que está acontecendo, muitas vezes, com o casal, e é importante contar, né, uma vez, eu chamei meus filhos, quando era ainda um pequeno, e a gente sempre teve empresa, né, de fazer camisa, fazer faixa, mas passou um grande período que não tinha, né, não estava tendo trabalho, e eu cheguei, chamei meus filhos para orar, vamos orar pelo seu pai, para que Deus possa mandar, mover o coração das pessoas, e mandar serviço, e peguei aquelas pontas ali, tudo de água, de luz, e coloquei, né, estou até pensando em fazer de novo isso, está na hora, acho que, de fazer de novo, viu, chamar os filhos agora, mas já crescido, né, e agora é um clamor, não é mais uma oração, ele tem que fazer clamor, e colocar de novo, e a gente ali, a família ali, orou, deu as mãos, oramos, né, e Jorge estava na rua, correndo atrás, não estava sabendo o que estava acontecendo, em casa, mas a gente orou ali, e a gente viu o resultado, o Senhor, ele providenciou, e nos abençoou, né, então, porque o conjunto ali, a família unida, né, então, isso é um tema muito bom, né, falando sobre a união, sobre comunhão, né, sobre a família estar ali junto, porque as pessoas podem até se separar, estar longe uns dos outros, mas quando, né, acontece adoecer, temos que estar ali sempre, né, vendo, a gente não vai, sempre eu digo a meus irmãos, alguém, não vamos esperar o enterro para unir a família, por que não unir a família, com todo mundo vivo, dando risada, brincando, tem tantas pessoas que tem tempo que não vai ver o pai cinco anos, dez anos, nem fala, a gente fica assim, se perguntando com a tecnologia que tem, com tanto WhatsApp, com tantos outros recursos, e como é com o filho, fica tanto tempo sem ver a mãe, sem ver o pai, né, então, eu também, eu vou dizer que a minha família não é perfeita, em cada família tem, né, tem um que não liga, tem um assim, um ignorante, não é Marcos, eu tenho um ignorante, tem um que não liga para a família mesmo, eu tenho, né, um que nem se importa, mora lá perto de minha mãe, mas passa a mesa, sei lá, aí quando eu dou para a minha mãe, minha mãe fala, minha filha, você mora em Salvador, vem mais na minha casa do que meu filho que mora aqui perto, então, veja, né, o que a questão, muitas vezes, não é nem a distância, é o querer, é se conscientizar, né, que precisa estar unido, para a gente que está unido, não há distância, quando a gente quer estar unido, não há distância, quando a gente quer ajudar, não há distância, tudo a gente se resolve, quando a gente quer ter comunhão, ter unidade, se unir para fazer qualquer coisa, a gente consegue, então, a família é muito importante, não só para nós que temos família, não só para os vizinhos que estão ao nosso redor, mas também para outras pessoas que veem o nosso exemplo, né, o exemplo de família, vê ali, então, a Bíblia, ela está cheia, assim, de famílias que foram abençoadas por Deus, porque, né, buscou ao Senhor, né, até aquele versículo que diz, né, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa, então, foi através daquele homem que creu que toda a sua casa, sua família, o Senhor, ele salvou, a família é coisa tão importante, que a gente vê que antigamente, quando um pai de família, um cabeça, né, fazer algo errado, toda a família padecia, como foi o caso de Acã, né, que pegou aquela capa, e a família toda, foram os filhos, esposas, foram tudo pedrejado, apedrejado, então, como você vê, com a família, né, tanto ela, é, tanto que se ela ser bem-aventurada, ver os caminhos do Senhor, será unida, não será destruída, como também, se ela também não for unida, for separada também, causa uma grande destruição, verdade, pode causar uma grande destruição, glória a Deus, e pode salvar vidas, abençoar, ser uma bênção também, ser forte, mas, né, no Senhor, fazendo a vontade de Deus, que aqui já foi lido, o salvo da família, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e quanta coisa boa para o homem que teme ao Senhor, né, fala sobre o filho, fala sobre a esposa, tem tudo, todas as coisas boas para o homem que teme ao Senhor, porque o homem que teme ao Senhor, ele jamais vai fazer coisa para destruir a sua família, ele vai pensar logo na família, quando ele for fazer algo errado, né, não é verdade? Glória a Deus! Ele vai dizer logo, minha família vai sofrer por isso, e se ele fizer alguma coisa errada, ele vai querer esconder da família, por pouco tempo, mas vai tentar, né, pode até ser que ele, um dia conte para a família, mas vai tentar esconder muita coisa, e tem muita gente que esconde muitas coisas da família, a família nem sabe quando tome aquele susto, e se pergunta, nem sabia que isso estava acontecendo, a mãe, seu filho está na cadeia, bicho, eu nem sabia que usava droga, eu nem sabia que tinha uma água em casa, não é? Na verdade, fala muitas coisas assim, como também a gente pode não conversar e também ser surpreendido com coisas boas, e dizer, eu nem sabia que meu filho tinha esse dom, ou seu filho pregou em tal lugar, seu filho lá no colégio, com a benção, e eu nem sabia que meu filho tinha, que meu filho era uma benção assim, tanto pode deixar a gente orgulhoso, como pode deixar a gente também humilhado, é a família, a família é assim, mas a gente tem que vigiar muito, não é fácil manter uma família, ninguém vai dizer que é fácil manter uma família, que não é, minha filha está noiva, e eu disse a ela, olha, família não é fácil, e ontem meu futuro gênero me perguntou assim, sua filha está pronta para casar, você acha que sua filha está pronta para casar? Eu disse assim, a gente não está pronto para nada, se for ver assim, a gente não está pronto para casar, a gente não está pronto nem para aceitar Jesus, tem gente que diz, eu não estou pronto para aceitar Jesus, e quantas vezes a gente não está mesmo, a gente não vai pensando assim, hoje eu estou pronto para aceitar Jesus hoje, eu quando aceitei Jesus, eu disse um bocado de não, porque a pessoa insistiu, aceite Jesus hoje, aceite Jesus hoje, e olha que eu fui criada do Evangelho, me afastei por uns 13 anos, assim, e voltei aos 18 anos, quase para completar 19, mesmo assim a minha insistência era de não aceitar, por que isso? Eu achava quando estava pronta, não, eu tenho que resolver uma coisa, não tenho muita ideia de falar isso, não, hoje não, eu tenho muita coisa para resolver, quando eu estiver pronto eu aceito, então eu disse a ele, olha, o que faz a gente estar preparado é a circunstância da vida, porque você às vezes não está preparado para encarar um problema na sua família, muitos dizem assim, ah, se eu fosse você, eu nem me importava com isso, se eu fosse você, eu deixava a família para lá e cuidar da sua, mas quando a gente em casa que tem a nossa família, a gente tem que cuidar da nossa e cuidar da família dos outros também, porque as pessoas vêm pedir socorro também pelas suas famílias, e nós temos responsabilidade, né, como, não só como cristão, mas conhecedor da palavra de Deus, que depende de nós também, uma resposta para aquela pessoa, como vai ser aquela família, o que é que ela vai fazer com aquela família, e muitas, a gente vê que às vezes as pessoas querem te pedir um conselho, e você vê ali a família nas suas mãos, tanto a sua como a família daquela pessoa nas suas mãos, porque você tem que dar um conselho, você tem que ver que conselho você vai dar, se vai dar, se você vai dar um conselho para abençoar a família ou para amaldiçoar, então temos que ter realmente o conhecimento assim, da palavra do Senhor, e orar, né, pedir uma resposta a Deus no joelho, porque muitas vezes a gente não está preparado, né, para, é, para aconselhar aquela pessoa, e pede a Deus, meu Deus, o que é que eu vou fazer, quantas vezes eu já fiz isso, alguém assim, família, família até mais velha do que eu, mulher de 60 anos, de 60 e tantos, e vinha assim, me perguntar, irmã Djalma, o que é que eu faço agora, eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço, o que é que eu faço, eu digo eu, porque, imagine, né, a pessoa tem não sei quantos anos de casado, é mais velha, tem idade, sem minha avó, e me pedir um conselho, olha que responsabilidade eu e você tem, de aconselhar uma pessoa assim, e dependendo do conselho, se for bom e ter sucesso, a pessoa vai dizer, ô, foi muito bom que a pessoa, é, fulano me aconselhou, eu gostei muito, salvou meu casamento, e se você der um conselho ruim, vai dizer, foi uma maldição, ela mandou fazer isso, fez só destruir tudo, então, a gente tem que ter muito cuidado, que família é coisa muito assim, verdade, é muito sensível, né, é coisa maravilhosa, é, eu agradeço muito a Deus pela minha família, eu não vou te dizer, né, eu não vou te dizer que sempre foi fácil, eu já passei muitas coisas para manter a minha família, e vem a influência do inimigo, porque ele quer o quê? Ele quer destruir também a família, então, volta muitas coisas, qualquer coisa, hoje em dia, a gente quer abandonar a família, quer acabar com tudo, antigamente, as pessoas lutavam pela família, as mulheres, né, tinham os maridos que bebiam, aquelas mulheres católicas até, que não era crente, católica, que ali, né, mantinha ali aquele casamento, o marido traía, o marido bebia, e a mulher estava ali com a casa cheia de filhos, ali dizendo, eu não largo minha família, eu não posso abandonar o quarto dos meus filhos, e dizer, quem é que vai criar meus filhos, para dar exemplo também as mais novas, eu não posso deixar de ficar ali, aguentando, sustentando, quantas pessoas eu conheço, e quer dizer, ele me diz assim, eu sofri muito no meu casamento, e tu até aí, mas eu consegui criar meus filhos, hoje é uma benção, hoje eu estou viúva, mas eu fui até o fim, né, então, essa pessoa, é um exemplo para nós, é, mas não foi fácil, né, não foi fácil, toda rosa tem seus espinhos, e como diz o ditado, né, casamento não é um mar de rosas, né, pode até ser, um mar de rosas, mas na rosa também tem aqueles espinhos, né, então, é algo assim que a gente tem que ter cuidado, para manter a unidade, a comunhão, né, é, a gente tem que ter muito cuidado, tem que vigiar bastante, é tão porque, às vezes, parece que tem mais coisa para a gente desistir da família, do que a gente ficar com a família, parece que tem mais coisa, não estiver assim, né, e engraçado assim, que quando a gente pensa de desfazer da família, a gente acha assim que a gente vai se dar bem, que a gente vai ficar livre, vai ser, vai ser muito bom, a gente vai ter aquele ar de liberdade, mas quando a gente vê assim, né, no conteúdo, quando a gente bota a mão na cabeça, assim, vai pensar bem, vai fazer, eu vou destruir minha família, quantas coisas, né, eu vou destruir, isso aí implica tanto em vós, os filhos, né, sofre todo mundo, sofre até os nossos pais, quando a gente pensa em desfazer até os nossos pais, né, meu pai mesmo disse, minha filha, se eu souber que você se separou e tudo é capaz de eu infartar, eu disse, misericórdia, calma meu pai, também não é assim não, olha a responsabilidade que eu tenho, né, de manter casamento ali, porque se meu pai souber, né, que ele é uma das pessoas assim, que ele mais gosta de meu esposo, como um gênio, né, então ele tem aquele apego, é como se fosse um filho, então eu disse, é, você vê o que é que o nosso pai, né, pensa da gente, de ter a família, porque é um homem de 88 anos e ele sabe a importância de ter uma família, por isso que ele não quer que eu, que minha família seja destruída, ele fala, e não quer que nenhum, nenhum pai quer que os filhos, que os filhos destroçam a família, que os filhos se separem, nenhum pai quer, a não ser que seja algo muito, muito grave, né, de uma violência, né, de algo assim, desse tipo muito grave, mas com aquelas, brigar aquelas coisinhas, nossos pais sempre estão nos incentivando a manter, porque muitos dias, olha, fala logo, olha seus filhos como estão pequenos, né, cria seus filhos, luta minha filha, não faça isso não, né, e a gente... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.